Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês e neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para vocês que estavam bloqueados, isso mesmo, vamos tratar da averiguação unipessoal e também da revisão cadastral e você que é beneficiário do Bolsa Família tem que assistir este vídeo para identificar e verificar se vai receber este mês de dezembro principalmente vocês que estão bloqueados ou cancelados, entendeu? E neste vídeo nós vamos trazer uma das secretárias do Bolsa Família falando desses assuntos que é de extrema importância, mas claro, antes nós vamos explicar esses detalhes para vocês de uma maneira bem simples e ao final o vídeo da secretária onde ela vai orientar também explicando alguns detalhes, ok? Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida em nosso canal. Esse aqui é o nosso Instagram, as outras redes sociais na descrição do vídeo e sem mais delongas vamos ao que interessa, certo? Então, muitos de vocês foram bloqueados, até mesmo cancelados lá no mês de novembro, no mês de outubro, outras pessoas ainda antes e querem saber se irão receber este mês de dezembro. E claro, nós aqui do canal do Jefinho, principalmente eu aqui do canal do Jefinho, eu sempre prezo por trazer a melhor informação para vocês de uma maneira bem clara, de uma maneira bem segura, de uma maneira bem simples, onde todos vocês irão compreender de certeza, certo? Então, meu amigo e minha amiga, vamos lá. Olha só a pergunta que o nosso amigo nos mandou, presta atenção. Doutor, tudo bem? Jefinho, eu estava em averiguação unipessoal, atualizei meus dados no dia 28 do 10 de 2022, eu acredito, e vi que estou liberado para receber em dezembro. Ele olhou lá no aplicativo do WhatsApp e também no chat, ele está liberado para receber o mês de dezembro. Meu irmão, que mora no estado de São Paulo, ele mora no estado do Maranhão, atualizou no dia 14 do 11, ou seja, o irmão dele atualizou no dia 14 de novembro, e o dele não diz nada. Será que ele vai receber? Lembrando que estávamos nós dois em averiguação unipessoal. Boa colocação essa aí do nosso amigo, então presta atenção. O nosso amigo, ele disse que atualizou o dele, o cadastro dele, no dia 28 de outubro. Show de bola. Não recebeu em novembro, porque ele atualizou em uma data depois daquela prevista. Porém, ele consultou pelo chat do Ministério do Desenvolvimento Social e também pelo WhatsApp, e viu que o dele está liberado para o mês de dezembro. Por quê? Porque ele atualizou lá no dia 28 de outubro. Porém, o irmão dele, que atualizou no dia 14 de novembro, olhou, consultou e não consta nada. Não diz que está liberado, nem que bloqueado. E ele quer saber se o irmão dele vai, de fato, receber neste mês de dezembro. E, claro, nós vamos trazer uma orientação para vocês baseado no próprio calendário que o Ministério do Desenvolvimento Social segue, que o CRAI segue, o SIMBEC, a Caixa Econômica. Todo mundo segue esse calendário. Então, presta atenção aí na tela. Vejam só. Pois bem, pessoal. Esse é um calendário famoso, que quem nos acompanha já sabe muito bem. Esse é o calendário operacional do programa Bolsa Família, certo? Que nós tivemos acesso aqui. E olha só a estação número 1. O que diz? Presta atenção. Data limite para cadastramento e alterações cadastrais de famílias no cadastro único para habilitação no programa Bolsa Família e repercussão na folha. Se vocês prestarem atenção aí na setinha onde tem uma setinha vermelha, que está lá em cima, um mês dizendo, mês de dezembro, estão vendo? E logo abaixo está dizendo o seguinte, 10 do 11 de 2023. Estão vendo aí onde está a setinha vermelha? Pois bem, presta atenção. Essa setinha vermelha, nesse quadradinho aí, ela está indicando o seguinte. Aquelas pessoas que foram bloqueadas, que foram canceladas e fizeram a atualização do seu cadastro até o dia 10 de novembro, essas pessoas que não têm mais nenhuma pendência e fizeram a atualização do seu cadastro até o dia 10 de novembro, elas irão sim receber em dezembro, certo? Como está aí neste calendário operacional. O exemplo lá do nosso amigo, lembram que ele disse que atualizou no dia 28 de outubro? Pois é, ele atualizou antes do dia 10 de novembro. Se ele atualizou no dia 28 de outubro, é porque ele atualizou, óbvio, antes do dia 10 de novembro. Por isso que o valor do Bolsa Família dele, o Bolsa Família dele deste mês de dezembro, vai estar liberado, porque ele atualizou antes dessa data aí prevista. Agora, o irmão dele, que atualizou no dia 14 de novembro, se vocês prestarem atenção, ele atualizou depois dessa data aí, depois do dia 10 de novembro, ou seja, ele atualizou no dia 14 de novembro. E ele não vai receber neste mês de dezembro. Por quê? Porque o prazo de atualização do cadastro dele era até o dia 10 de novembro, para receber neste mês de dezembro. Então, o irmão dele, que atualizou no dia 28 de outubro, vai receber em dezembro. Esse nosso amigo aí, que atualizou no dia 14 de novembro, só vai receber em janeiro do ano que vem. Por isso que é importante vocês verificarem a data que você atualizou o seu cadastro, certo? Vou dar um exemplo aqui. Se você foi bloqueado no mês de novembro e atualizou depois do dia 10, você só vai receber em janeiro do próximo ano. Isso mesmo. Vou repetir de novo. Se vocês foram bloqueados no mês de novembro e atualizaram os seus aplicativos, depois do dia 10 de novembro, vocês só irão receber o seu Bolsa Família em janeiro. Entenderam aí? Beleza nesse quesito? Agora, volte aqui pra mim. Pois bem, prestem muita atenção, pessoal. Esses bloqueios, eles existem por dois motivos. Na realidade, por três motivos. Mas os principais é o seguinte, averiguação unipessoal, ou até mesmo averiguação. Por que esse averiguação é de cadastro unipessoal, ou uma averiguação, ou uma falta de atualização? Porque você, às vezes, vejam só, presta atenção, existe alguma inconsistência no seu cadastro e você não foi atualizar. Por isso que você foi bloqueado. Vou dar um exemplo aqui. Se você é unipessoal, você foi chamado pra ir ao CRAS e você não compareceu. Você vai ser bloqueado. Por quê? Porque o CRAS identificou que existe ou existe uma inconsistência ou uma possível inconsistência. Entenderam aí? Jefferson, o meu eu fui bloqueado porque meu filho faltou à escola. Pois é, existe uma inconsistência no seu cadastro. E você precisa sanar esse problema para voltar a receber. Ok? Tranquilo? Agora nós temos também a revisão cadastral. O que significa essa revisão cadastral? Se porventura já passou o período de você atualizar o seu cadastro lá no Cadastro Único e você ainda não a atualizou. Por isso você precisa fazer uma revisão cadastral. Porque passou aquele período de atualização de cadastro. Ok? Tranquilo? Então coloque na sua cabeça linda o seguinte. Se você foi bloqueado ou cancelado, você tinha até o dia 10 de novembro para atualizar os seus dados e receber neste mês de dezembro. Se você atualizou os seus dados depois do dia 10 de novembro, você só irá receber em janeiro. Ok? Tranquilo? Jefferson, eu atualizei os meus dados em outubro. Show de bola. Provavelmente você irá receber agora no mês de dezembro sem nenhum problema. Certo, meu amigo? Certo, minha querida amiga? Agora, vamos ver mais detalhes sobre essa questão de bloqueio, de averiguação unipessoal. Agora, com a própria secretária do próprio Bolsa Família dando uma explicação sobre isso. Mais detalhada. Certo? Então, prestem atenção aí na tela e coloquem aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você atualizou os seus dados? E se você estava bloqueado ou cancelado, qual foi a data que você atualizou o seu Bolsa Família lá no Crais? Coloque aqui nos comentários. E lembre-se também de uma coisa importante. Quando você atualizar os seus dados, pergunte ao funcionário do Crais, olha, você já atualizou? Porque às vezes eles dizem que atualizou e não atualizou. Vejam aí na tela, vejam só. Um aspecto importante que a gente tem que lembrar esse mês é que nós tivemos efeitos dos processos de qualificação cadastral na gestão dos benefícios do Bolsa Família. Que processos são esses? Nós tivemos em alguns momentos dois ou três processos acontecendo ao mesmo tempo. Nesse mês de novembro, a gente tem o efeito de três processos. A averiguação cadastral, a revisão cadastral e o processo que a gente chama de atualização automática de rendas formais, que vem lá do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS. A averiguação cadastral, como a gente já vem falando nesses encontros, é um processo que está verificando situações que precisam de esclarecimento a partir da análise das informações do Cadastro Único. No caso, a gente está tratando da averiguação cadastral unipessoal nesse momento. Então, os públicos 5 e 15 precisavam regularizar seu cadastro até o último dia, até outubro, perdão, essa data que a gente vai corrigir. Quem não regularizou até outubro, teve o benefício bloqueado ou cancelado agora no mês de novembro. Já as famílias que não atualizaram e apenas estavam com o cadastro desatualizado, elas têm que buscar fazer essa atualização. É diferente da averiguação, que é alguma inconsistência. Então, essas famílias que também não atualizaram seus dados tiveram a interrupção do pagamento neste mês de novembro. Ainda podem, tanto as famílias da averiguação quanto da revisão, buscar atendimento das nossas equipes de trabalhadores e trabalhadoras do SUS para regularizar seu cadastro. Mesmo aquela família que teve o benefício cancelado, ela pode ainda regularizar o seu cadastro e voltar a receber o benefício se ela tiver o perfil do programa. O que está previsto no regramento, na portaria da gestão de benefício do Bolsa Família, é que até seis meses, no máximo, após o cancelamento, ainda dá para regularizar esse cadastro e voltar a receber. Esse, tanto o cadastramento quanto essa reversão do cancelamento, ela pode ser feita pelo município. Ela deve ser feita pelo município no caso do cadastro. Essa reversão, o município também pode fazer. E para fazer isso, precisa ter acesso ao CIBEC. Então, algumas unidades em todo o país, isso pode ser feito no CRAS ou no setor responsável pelo Bolsa Família e pelo cadastro único. Então, é importante a gente destacar que não necessariamente isso está em todos os CRAS, mas pode estar, se assim a gestão local decidiu. Então, é importante a gente estar atento a essas informações das atualizações que precisam acontecer. E mesmo, repito, mesmo que já tenha sido cancelado o benefício, se você identificar que é uma família vulnerável, no perfil do programa, atualize o cadastro e reverta a situação para que ela possa retomar o pagamento. Em relação ao processo de atualização do cadastro único, autorização automática, perdão, do cadastro único com as informações do CNIS, esse processo não foi feito pela primeira vez. Agora, em outubro, foi feito pela segunda vez. Lá em junho, ele também foi feito. E agora, em outubro, também foi feito, dando repercussão na folha de pagamentos do Bolsa Família de novembro. O que esse processo faz? Ele olha as rendas formais das pessoas da família, das pessoas inscritas no cadastro único e atualiza automaticamente a partir de dados do governo federal. Então, se a família, por exemplo, tem algum aposentado, se tem alguma pessoa que assinou a carteira e agora tem um emprego formal, essas informações, elas vão sendo capturadas pelas bases oficiais, as bases administrativas do governo federal e o processo dentro do cadastro único vai sendo alimentado automaticamente, economizando que a família tenha que ir lá prestar essa informação ou que o município tenha que fazer, dedicar um esforço para fazer esse atendimento. Esse processo é feito de modo automático, já que o próprio governo federal tem acesso a esses dados. Então, quando é feita essa atualização, algumas famílias, a gente identifica que elas deixam de atender as regras do programa Bolsa Família e outras passam a receber um valor diferente. Elas deixaram de ter o perfil de entrada, o perfil de elegibilidade, mas elas não superaram o meio salário mínimo na sua renda per capita, mesmo com essa atualização. Então, ela sai da regra de elegibilidade e ela entra na regra de proteção. Então, a partir desta regra de proteção, ela tem direito a ficar no programa durante dois anos, seguir acompanhada, porque ainda é uma família em situação de vulnerabilidade, com um valor de benefício de 50%. Ela não tem o benefício cancelado imediatamente porque ela teve uma elevação de renda. Ela tem só uma redução desse valor.